MÚSICA 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 Não muda rapidamente mais garotos mortos na capa do jornal É possível mudar com justiça sem perdão Destruir as escolas, deletores, profissões Construir umas frezis, selar superlotações Tu se pergunta como alguém pode viver entre tiros Força que dominam ordens da comunidade Governar lixo e compromisso em encontro na periferência Normalidade, dinheiro fácil sobre o vício Muita disposição do olheiro ao dono, mudanças e paquetos Eles já sentem temendo que nos tornamos ambos imponibidos Conflito intenso, armas na via, quem fornece inimigos Senadores, polícia envolvido, pequenas empresas Notícias, negócios, milhões, mundo para a mão de alguém Se algum dia lá quer ver o sofreu nisso Menores de idade, na atividade, já entram na vida sabendo do risco Eu me vejo sem volta, enquanto perdido Vejo a minha volta, pra com os inimigos Caídos de glória, e achar que são mais Eu primeiro a morrer, o seu show mais sagaz Eu vejo verdade, eu sou mentira E sem verdade, eu tô na mira Não põe lixo na minha vila Porque o bicho, o sistema pira E eles tentaram atacar minha família Meu peito dói, só te lembra o que fiz Me encorajaram a seguir nessa vida Nem tudo que eu tenho faz parte do que eu quis Eu fiz a questão de ser mais E ter mais habilidade que eles governar Eu não fiz questão de ter mais Mas a vida que nós leva é mais difícil que tu pensa Então vou ser melhor pra minha firma Eles pensam que eu vendo troca porque eu faço rima Se um de nós cair outro ving Acharam meu flagrante engraçado Papel e tinta Então não me entra no litro Quem entra é careiro de fita que tem blusagueiro Visão em vista à vista Que a vista vai ser bem melhor que o meu povo que rima Me cansei de só querer mais Sem pagar pelo sistema Agora sinto, sei que sou capaz De ser encarado com esses problemas Todos já sabem que eu sou problema Todos covardes vendidos mais sem antena Me acusaram mas não resolve problema Pela cidade essa história traz pena O sistema quer no militar E o crime vem pra nos matar Eles sempre tentaram nos separar Não conseguiram se frustrar pra lá E onde essa história vai levar Vilões da vida real Eles nasceram pra nos atrasar E eu nasci pra acabar com esse mal Eu te vejo sem volta Enquanto perdido Eu vejo a minha volta Fracos inimigos Caídos de glória E achar que são mais E o primeiro a morrer O que se achou mais sagaz Eu vejo verdade Eu sou mentira E sem liberdade Eu tô na mira Grampo é lixo Na minha vila Porque o bicho Se tem uma vida Vejo verdade Eu sou mentira E sem liberdade Eu tô na mira Grampo é lixo Na minha vila Porque o bicho Se tem uma vida Du... 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 Legenda por Sônia Ruberti